SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta Aqui na minha casa, acho que tem bastante ovelha, bois, acho que tem uns três e muitas árvores, onde tem limão, bergamota, laranja. Meu nome é Camille Moraes da Efner, eu tenho 10 anos, a minha cidade é Santo Antônio do Panal. Na minha casa moram meu pai, eu, meu irmão e a minha mãe. Eu e meu irmão adoramos ver aqui, porque nós podemos ter mais liberdade para caminhar, brincar e também ajudar os pais. Meu pai trabalha mais na lavoura e a minha mãe ama em serviços aqui domésticos, ela limpa ou às vezes também vai ajudar o pai, né, a fazer os serviços diários, assim, como os agricultores fazem. Aqui eles plantam trigo, canola, soja, milho, que ganham também um lucro bom. Eu acordo, me lavo, tomo meu café da manhã, estudo com meu irmão, ajudo ele também, e daí depois a gente tem, tipo, um tempo livre, vamos lá fora, brincar, daí depois a gente vai almoçar. Tá quase, filha? Uhum. Não tem prova essa semana? Não. Eu estudo no quinto ano B e a minha escola é MF São Paulo. Eu vou para a escola de ônibus. Depois eu estudo, depois eu volto de ônibus escolar para casa. Eu vou para a escola de ônibus escolar para casa. A cidade nossa é pequena e também é bem bom de morar lá. Os primeiros habitantes eram italianos e alemãs, que daí daram o nome de fazenda Santo Antônio, mas aí houve muitos casamentos e mudaram para Santo Antônio do Panalto. Já que Santo Antônio é o santo casamenteiro, quiseram dar o nome de Santo Antônio do Panalto. Nós temos matriculados no ensino fundamental, de primeiro aos quinto anos, 168 alunos. No turno da manhã, estudam 67 alunos, distribuídos entre segundo, terceiro, quarto e quinto ano. À tarde, nós temos 101 alunos distribuídos em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Suzy é meu amigo. Eu estudo nessa escola há sete anos. Minha escola é bonita, tem um jardim lindo, uma biblioteca maravilhosa, diretores, funcionários ótimos. E é isso, e professores bons também. A escola é um lugar onde a gente vem para aprender, um lugar aconchegante. É a segunda casa nossa também, onde a gente estuda, aprende novas coisas. Onde a gente conhece nossos amigos. Onde a gente aprende as coisas certas, o que é errado também. Pianças, hoje nós vamos trabalhar na aula de português, vamos montar um texto com a ajuda da Caixa Mágica. São vários objetos diferentes dentro da caixa, onde cada um tem que retirar um objeto e formular uma frase para no final formar um texto. Coletivo, né? Eu gosto sempre de atividades dinâmicas. Eu trabalho bastante redação com eles, então isso ajuda no conjunto do texto. A gente procura na internet a opinião de outros colegas, porque a gente está sempre conversando com outros colegas e ideias que deram certo para eles, a gente busca aprimorar e fazer uso também. Ela nos ensina de um modo diferente, um modo divertido, onde a gente aprende brincando também, estudando. Não é só brincadeira também. A gente aprende, às vezes tem uns exercícios mais puxados, que aproveitar uma ajudinha a outra. Aproveitou. Aproveitou. Para passar um creme em suas mãos. Eu acho que o aprender brincando facilita muito a aprendizagem deles. Facilita do aluno assimilar melhor o conteúdo. Então, sempre que a gente pode, também a gente trabalha, dependendo da atividade que a gente faz, a gente trabalha oficinas de matemática, que são jogos matemáticos diversos, variados, que eles aprendem a tabuada, vamos supor que é alguma coisa muito maçante, muito ruim para eles, né? Eles aprendem brincando. Então, é algo mais descontraído. E os nossos professores sempre são incentivados a realizar projetos paralelos. Eles têm essa liberdade. Vai ter mais. Vai ter assim deus? Sim, vocês não podem enterrar a mudinha, né? Essa aula consiste no projeto Escola no Campo, onde as crianças aprendem a plantar e a cuidar das plantas, da horta e também do jardim que a gente acabou de fazer, o jardim suspenso. Para você, como é que acontece o negócio aqui? É importante porque o jardim suspenso, as crianças estão utilizando material reciclado, que são as garrafas PET e também o local, por ser um local onde não... comportam um jardim no chão. A gente está aproveitando os pallets também para pendurar as garrafas PET onde vão ficar armazenadas as flores. O foco do projeto seria uma agricultura sustentável e que não agrida tanto o meio ambiente. E outro também objetivo que seria aprimorar os conhecimentos dos agricultores para mantê-los no campo. Nós temos um grupo de trabalho muito bom em toda a escola, né? Nossa convivência aqui na escola é muito boa. Nós temos os nossos professores engajados, né? Cada um faz o seu trabalho. E tudo o que a gente faz é em prol das nossas crianças, porque eu acredito que você só aprende ler lendo, escrever e escrevendo e calcular calculando. Se nós tivermos um problema hoje, eu hoje já ligo para os pais, não deixo para amanhã. O importante é que a gente, quando o problema é pequeno, tu consegue resolver o problema quando ele é pequeno. A gente não deixa o problema se alastrar. E nós não temos, assim, nenhuma receita mágica. Eu acho que o amor, o carinho, a compreensão, o exemplo, eu acho que tudo isso contribuiu. E contribui hoje ainda para que as nossas crianças tenham vontade de aprender. Existiu uma vez, no Rio Grande do Sul, o Negrinho. Foi no tempo em que o estado era chamado de continente de São Pedro. Ainda não havia cidades, apenas pequenas povoações, que depois se tornariam as primeiras vilas. Seria o Semana do Folclore, então a gente decidiu trabalhar lendas gaúchas, né? Para não perder as raízes que eles têm dentro do lugar em que eles vivem, né? Porque é algo da vivência deles, então fica mais fácil deles conseguirem trabalhar em cima disso. Então, dentro disso, foi escolhida essa história, o Negrinho do Pastoreio, onde eles decidiram, por conta própria, encenar a lenda. O dono do vizinho. Furioso, o dono do Negrinho não se conformava com a derrota. O meu principal objetivo de usar o teatro nas minhas aulas é justamente para isso. fazer com que o aluno se deseniba, né? Ele expresse com mais facilidade os sentimentos, use gestos diferenciados, né? Consiga se expressar com mais facilidade. Na escola, também tem aula de violino, violino, flauta e música. A aula de coral é assim. Primeiro a gente faz massagem no rosto, nas cordas locais, e depois a gente começa a cantar. Às vezes tem uma brincadeirinha de canto, é isto. Eu achei muito legal participar, porque a gente aprende uma coisa mais nova, uma cultura nova. E eu adoro fazer flauta e violino. Para baixo. Eu vou levar na minha vida o aprendizado, as coisas que o professor explica e a amizade. A educação. Eu vou levar da escola do meu futuro a organização e a dedicação ao trabalho. Meu maior desejo é ser médica. Eu seria jogadora de futebol. Eu pretendo estudar muito, bastante. Fazer uma faculdade boa. O CPM, Círculo de Pais e Mestres, está sempre presente na escola. Não só nas reuniões. Quando a gente precisa, a gente chama os pais e eles comparecem. Como uma avaliação dentro do desempenho escolar das crianças, a gente uniu as forças para trazer a família para a escola. Porque a gente via que a família só vinha assim para buscar o boletim ou ligava de informações os alunos. Mas era muito pobre esse nosso contato com a família. Então, lá em 2005, a gente começou a capacitação de pais e professores. Todos os meses, a gente trazia um palestrante para trabalhar assuntos como os valores, direitos e deveres, limites. Nós trouxemos médicos para falar do desenvolvimento da criança. Então, acredito que foi essas ações de trazer a família que a gente conseguiu alcançar um índice melhor na educação de Santo Antônio. E eu acho que é uma avaliação ótima. Não existe nenhuma escola que possa concretizar uma democracia plena na sua gestão se ela for uma ilha isolada da sociedade. E é muito legítimo que o papel das famílias, das pessoas que são responsáveis pelos estudantes, que têm um interesse mais imediato com o desenvolvimento do estudante, eles sejam atores fundamentais. Eles podem promover uma interação maior da escola com o seu entorno. Eu acho que os pais ocupam um lugar central na definição de uma escola que cada vez mais vai ser mais comunitária e menos estatal. A escola de sucesso do futuro, no nosso entendimento, vai ser uma escola onde a escola está referenciada dentro da sua comunidade. E as famílias, evidentemente, representam aquilo que é mais de imediato, de interesse do desenvolvimento educacional e dos seus filhos, das pessoas que eles são responsáveis. Então, vocês procurem fazer com que eles entreguem isso. Teve alunos que não me entregaram nenhuma no trimestre. Teve alunos que me entregaram oito resumos. Não, assim, eu participo sempre de tudo porque eu acho bem importante a família junto com a escola. Porque eu acho que só a escola sozinha, ela não vai dar educação necessária para uma pessoa, né? Então, eu acho assim, ó, é um conjunto. Porque a gente tentou, com isso, fazer com que os pais entendessem a importância do processo educativo. Depois, tivemos as sacolas itinerantes. Eu participei, enquanto professora, desta sacola itinerante. As crianças levavam para casa uma sacola com um kit de sete livros, dentro, jornal, revistas, e um caderno onde eles registravam com a família a leitura feita. Após a leitura feita, um desenho. As crianças retornavam para a escola e eles colocavam para todo o grupo, né? Todo o grupo, então, acompanhava a trajetória da sacola. O resultado foi interessante porque a gente conseguiu abranger todas as famílias das escolas, tanto da rede, dentro da sede, como no interior. Porque, na época, nós tínhamos uma escola do interior em que a leitura era uma coisa, assim, tanto não, tanto praticada, né? Porque a gente sabe que o pessoal de fora valoriza mais o trabalho braçal, os cuidados, né? Com a lavoura, então, tirar esse minuto com o seu filho e ler com ele, ou o filho ler para o seu pai, para a sua mãe, foi de grande valia, né? Assim, a gente ouviu, assim, depoimentos de pais depois, que foi interessante. Vários eventos foram feitos para fazer essa conciliação, que a família é o ponto X e primordial. Não que hoje tenha que ter pai, mãe, aquela família composta, que a gente sabe que hoje não é bem assim. Mas que tenha alguém que participe, que esteja junto, né? E que tome peito da situação. Nós estamos aqui no CTG Porteira do Planalto. CTG é centro de tradições gaúchas, onde a gente aprende a dança gaúcha. Eu gosto das tradições gaúchas e do CTG, porque nos ensina a nossa cultura gaúcha. Coloquei meus filhos aqui no CTG, porque é uma alternativa que a cidade proporciona a todos os que moram aqui, os estudantes, que é uma forma também deles cultivar mais as tradições gaúchas que aqui nós temos. Os meus filhos adoram frequentar aqui e, para eles, é um lazer. Queria dançar, aprender músicas. É, eu aprendo umas músicas, a gente fez até umas coisas lá de verso. Eu, quando crescer, acho que vou querer ser médica, atriz ou música também. A Camille, como aluna, é uma criança que sempre quer mais. Eu fico muito feliz dos meus filhos estarem nessa cidade e poderem frequentar uma escola desse nível e desse porte. Eu trabalhei com todas as turmas. Trabalhei com pré-escola, que na época a gente tinha a pré-escola aqui neste prédio. Eu fui professora de pré-escola, trabalhei com o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, eu já passei por todas as turmas. Fui convidada pela administração municipal para ser diretora dessa escola. E eu estou diretora, então, há um ano e sete meses. No início, foi um desafio para mim, né? Mas nunca tive medo. E você tem que estar sempre pronto para resolver todas as situações. As turmas da manhã se organizam. A relação da diretora com os alunos ali é uma relação, assim, como que de filhos, né? Muito carinhosa, muito afetiva, muito preocupada em... Dar o melhor para eles. Sempre se preocupa mesmo com o bem-estar do aluno. Enquanto professora, eu já trabalhava com os meus alunos diversas atividades relacionadas ao meio ambiente. Porque eu gosto muito de ciências. Então, eu criei um projeto, este Reciclagem e Cidadania, aonde a gente coloca uma caixinha, aonde o professor, o aluno, coloca o resto do papel branco, plástico, papelão. E a gente, cada 15 dias, faz a coleta, recolhe, leva para a recicladora. E o dinheiro que a gente ganha nessa reciclagem não é muito. É pouco, mas esse dinheiro é revertido na escola. O projeto Reciclagem e Cidadania surgiu da necessidade de conscientizar as crianças, e não só eles, mas também a comunidade escolar, da importância de a gente preservar a escola. Não só o espaço escolar, mas fora dele também. E eles, assim, colaboram nessa reciclagem, nessa coleta. Então, é importante, porque a criança precisa desse exemplo. Eu acho, assim, a criança que tem o exemplo é uma criança que vai, depois, quando adulto, cuidar do seu ambiente em casa, na comunidade, na sociedade, aonde ela estiver. Sempre trabalhei com criança, sempre gostei muito, tanto que eu fui babá, né? Eu cuidei duas crianças maravilhosas. Na verdade, eu fui trabalhar com eles, porque eu queria fazer magistério. E estudei nesse meio tempo. Morei com eles três anos. Depois, eu comecei a trabalhar como professora, com 17 anos de idade. Já formei muitas crianças, já tive o prazer de ver alunos meus formados. E isso é gratificante, né? Porque eu acho assim, ó, quando você passa um bom exemplo para os pequenos, eles crescem, eles crescem bem. A escola me ajuda bastante, assim, porque na escola eu aprendo as coisas. E essas coisas que eu aprendo na escola, eu vou usar no futuro, como veterinária. O pai e a mãe falam que é para eu estudar bastante, para que quando eu crescer, eu ser uma boa médica. Quero acordar da manhã cedo, sair, subir cima do trator, plantar, colher. Eu imagino quando eu crescer, eu sendo uma boa atriz, fazendo teatro. Eu, no futuro, acho que a minha vida vai ser boa. Eu, no futuro, acho que a minha vida vai ser boa. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E Canal Futura.